Descartinando o passado, chegamos a um tempo esquecido, ou melhor, desconhecido, há 114 anos atrás. Costumes, hábitos, rotinas, enfim, tudo o que mais acostumamos a fazer hoje é totalmente diferente do que nossos antepassados faziam. A sociedade brasileira era diferente, inclusive entre os extremos da época, as pessoas da cidade e o povo do canto. Tomando por base esse contexto é que vamos falar do vídeo de hoje do ano de 1909 e como era viver no Brasil daqueles tempos. Então você já sabe, se gostar do nosso vídeo não esqueça de curtir e compartilhar. No dia 4 de abril, era fundado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Internacional, um dos grandes campeões do Estado gaúcho. No dia 14 de abril, o médico Carlos Chagas descobre uma doença parasitária tropical, causada pelo protozoário sinotoplaste da flagelado, ou tripanossoma cruzi, na cidade mineira de La Sanse. No dia 14 de junho, o atual presidente brasileiro Afonso Pena morre, e seu vice, Nilo Peçanha, torna-se o sétimo presidente da república. No dia 8 de setembro, era assinado o Tratado do Rio de Janeiro, entre o Brasil e a República do Peru, que estabelecia as fronteiras atuais do estado do Acre. Feito histórico para o automobilismo nacional, no dia 19 de setembro ocorria a primeira corrida de automóveis do país, realizada no Circuito de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. No dia 23 de setembro, o presidente do Brasil, Nilo Peçanha, cria o Liceu de Artes e Ofícios. No dia 12 de outubro, era fundado na cidade de Curitiba, o time de futebol Curitiba Football Club. No dia 31 de março de 1909, dava início a construção do maior navio do mundo naqueles tempos, o RMS Titanic. O primeiro norte-americano a aparecer nas notas de dólar foi o presidente Abraham Lincoln, no ano de 1909. Foi também no ano de 1909 que o físico e matemático Albert Einstein deixava de vez o seu trabalho como escriturário para dar aulas. A famosa Avenida Paulista foi a primeira do Brasil a trocar o calçamento de paralelopípedos por asfalto. No dia 9 de fevereiro de 1909, nasceu uma das maiores personalidades do Brasil, a atriz Carmen Miranda. O Rio de Janeiro de 1909. A cidade se apresenta moderna. Prédios de arquitetura sofisticada e saladeiam largas avenidas asfaltadas, por onde deslizam os primeiros automóveis. Ruas arborizadas, ventiladas e salubres, a noite chega cheia de luz da light. Bondes elétricos fazem o transporte urbano. A vida social se complementa em cafés chiques e confeitarias refinadas, como a Colombo. Uma beleza! Essa nova plasticidade da cidade inspirou Coelho Neto em 1908 a denominá-la Cidade Maravilhosa. O governo de Afonso Pena teve a marcos importantes, tais como a implantação da política de valorização do café, a participação do Brasil na 2ª Conferência de Paz em Haia e a organização da Exposição Nacional comemorativa do Centenário de Abertura dos Portos. Ao se aproximar do término do mandato, a sucessão de Nilo Peçanha abriu a primeira crise política entre dois principais estados da federação, que haviam conquistado a hegemonia nacional. A disputa pela indicação do candidato à presidência da República, levou São Paulo e Minas Gerais a romperem relações firmadas no Acordo Oficial da Política, conhecida como Café com Leite. Pouquíssimos automóveis eram vistos circulando nas cidades, sobretudo nas capitais, e a maioria deles vinham dos Estados Unidos ou da Europa. Aqui vamos ver as fotos de alguns deles. Música 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 Agradecemos aos gentis amigos que assistiram. assistindo até aqui nosso vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar a sua opinião nos comentários, para que possamos estar fazendo mais deles. Então até a próxima pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri